E aí seus mitos, tudo bem com vocês? Galera, eu cheguei deixando um like nesse vídeo Aqui embaixo tem inscrito em vermelho e inscrever-se, clica aí e se inscreva no meu canal Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como se cadastrar no Cartola FC É muito simples, cara, só você prestar atenção direitinho que você vai se cadastrar sem problemas Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link de um vídeo ensinando a jogar cartola E o link de um vídeo ensinando a ganhar cartoletas, né, que é a moeda do jogo Então é isso aí, galera, eu vou ensinar vocês a se cadastrar, então roda a vinheta Bom, galera, então eu vou ensinar vocês como se cadastrar no Cartola FC Você vai entrar na página aqui, eu vou deixar o link da página na descrição para vocês Entre no Cartola Aí que você vai colocar aqui, não tem uma conta? Cadastre-se, beleza Aqui você vai colocar o seu nome, vou colocar aqui Carlos É, que eu vou fazer para um amigo meu, né, e-mail, você vai colocar o seu e-mail, né Carlos MCU A senha, aí você vai colocar uma senha, né Beleza, colocou uma senha, você vai clicar aqui, não sou um robô Seleciona todas as imagens com carro Você vai colocar esse negócio aqui, que é chato pra caramba, né E vai colocar verificar Cadê as imagens com carro? Verifique todas as imagens com carro Cara, aqui não tem carro não, eu tô enxergando pouco, tá? Aí deu certo Li e concordo com o termo, você vai clicar em cadastrar Beleza Verifique seu e-mail Carlos, para continuar precisamos que você verifique o seu e-mail Aqui o e-mail dele já deixei aberto, né Já mandaram o e-mail aqui pra ele Ele vai colocar aqui em confirmar e-mail E-mail confirmado Obrigado por confirmar o seu e-mail Agora você pode voltar para o site ou para o app e continuar aproveitando Ir para o site Clicou em ir para o site e vai continuar o cadastro Beleza Crie seu perfil, seu escudo e uniforme Para o seu time começar bem a temporada de 2018 Você clica em começar Nome do time Que é uma parte muito difícil, cara Todos os nomes praticamente que você coloca aqui Dá erro Vamos inventar o nome doido Nome doido Carlos Cartolinha Já vai ter, quer ver? Não tem Nome do cartoleiro Carlos Time do coração Ele é sofredor, velho Cadê? Oxe, cadê? Cruzeiro Ele é cruzeirense, coitado Mas vamos lá, vamos lá Desejo ser cartoleiro pro Aqui é o cartoleiro free Aqui é o cartoleiro pro Aí você vê aqui Criação de liga mata-mata O cartoleiro free não pode O cartoleiro pro pode Para ser cartoleiro pro Você tem que pagar R$ 49,90 Para virar cartoleiro pro Esse valor é para o ano todo R$ 39,90 é para quem foi cartoleiro ano passado Desde que coloque o mesmo login Se você quiser ser pro Você clica aqui para pagar o pro, né? Se você não quer ser pro Você clica em confirmar perfil Aqui você vai escolher o seu escudo Ah, vamos escolher esse escudo aqui Tem várias alternativas aqui, tá vendo? Tem várias alternativas Você, as cores, né? Branco você coloca laranja Confirmar O cinza você coloca vermelho Confirmar O preto você coloca azul Nossa, ficou feio demais Adornos Vamos colocar a bolinha Confirmar O escudo ficou feio, tá? Agora a camisa Você pode escolher a camisa Aqui é só para quem é pro, tá? Beleza? Aqui é só para quem é pro Como nós somos free Vamos colocar essa camisa Vamos colocar isso aqui Cores Estampa Não Beleza? Uniforme Vamos deixar mais bonitinho, né? Colocar preto Aí Filé Concluir Camisa Camisa está pronta Seu patrocínio No peito, né? Você pode colocar Gol GE Premiere Sport TV Vamos deixar Sport TV Na manga Vamos colocar Premiere Para combinar Lembrando que o patrocínio É obrigatório Beleza, pessoal? O capitão chegou Agora você pode escolher Um jogador do seu time Do Cartola Para pontuar em dobro Na rodada Ou pode negativar Em dobro também, né? Fechar Beleza, galera A sua conta do Cartola Já está confirmada Lembrando que se você Não tem um e-mail Você tem que ter um e-mail Para você Para você colocar no Cartola Beleza? Senão não tem como você Criar uma conta não A menos que você Entre com o Facebook Aí descer Agora eu vou fazer para vocês Um vídeo ensinando A ganhar cartoleza Eu vou deixar o link Do vídeo ensinando A ganhar cartoleza Não Agora eu vou fazer um vídeo Ensinando a jogar o Cartola Eu vou deixar o link Do jogo na descrição Desse vídeo E vou deixar na descrição Do vídeo também Um link De um vídeo Ensinando a ganhar Cartoletas Beleza, galera Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você tiver alguma dúvida Deixe nos comentários Que eu vou tentar responder O máximo de pessoas Que eu puder Beleza? Então falou Valeu É nóis E até a próxima Tchau 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 Tchau